da Souto, que é muito comum nas empresas, que eu quero destacar aqui como aprendizado para todo mundo, a primeira é essa questão da não distribuição dos papéis entre os sócios, eu vou em muita empresa e eu falo assim, quem que cuida do financeiro, aí um sócio olha para o outro e fala assim, nós dois, quem que cuida do comercial, das vendas, aí um olha para o outro, nós dois, a empresa é nossa, e do estoque e tal, da logística, enfim, papapá, quem que cuida? Nós dois, e isso de que nós dois cuidamos de uma certa coisa não existe, tem que ter o responsável, não significa que os dois não vão trocar decisões, não vão consensuar decisões, não vão dialogar, mas quando você atribui um responsável, um dono ou uma dona, ah não, quem responde pelas vendas, tal, é você, quem responde por tal outra coisa, é você, que nem aqui no acelerado empresarial, a Aline é responsável pelos nossos eventos, pela nossa entrega, pelo encantamento do cliente, então ela responde por isso, vira e mexe, eu vou lá, dou um pitaco, tal, enfim, tal, mas quando isso tem um alto resultado, o mérito é dela, quando tem muitos gargalos, o demérito é dela. A responsabilidade. A responsabilidade, então assim, na sua empresa defina essas responsabilidades, porque isso cria um outro nível de produtividade, quando tem essa sobreposição de papéis, parece que um está varrendo o chão para o lado esquerdo, aí o outro está bem pertinho ali varrendo para o lado direito, então vocês estão varrendo a cijeira para o mesmo lugar. Mas existe uma outra coisa que é engano também, é que nós dois varrendo o mesmo lugar para a mesma direção, e eu acho que isso era uma coisa que acontecia com nós, sabe, não que eu estivesse varrendo para a direita e ele para a esquerda, mas estavam os dois no mesmo lugar varrendo a mesma coisa, por que não ele varrer um lugar e eu varrer outro lugar, né. Vai ter o dobro de resultado. Aumento de potência, né. É, aumento de potência. Muitas vezes também o sócio não se conhece direito, né, não se autoconhece, né, onde eu sou melhor, aonde o outro é melhor. Isso também. E aí precisa de um ponto de partida, acho que o acelerador ajuda bastante, né, você se autoconhecer ali como gestor ou como profissional para saber para onde eu vou. Ajuda a se olhar no espelho de verdade, né, porque a gente se olhar no espelho de verdade sempre vai precisar de ajuda, sempre. Eu, por exemplo, eu faço terapia de 15 em 15 dias, eu faço terapia, já fiz várias imersões. A gente se olhar no espelho de verdade sozinho é quase que impossível. Você dá uns tapas na cara lá no acelerador também, né, na gente, né. Mas tem carinho, né. Tem carinho pra acordar. Tem que ter, né, vocês são muito custosos, donos e donas de empresas desse Brasil, vocês são muito custosos. Então, mas lembra que os cascudos, os chutes na bunda e os tapas na cara são com amor e profissionalismo. É porque eu falo o seguinte, é no incômodo que a gente se movimenta, né. Tem uma coisa maravilhosa de ser empresário é que você tem mais autonomia nas suas decisões. Mas tem um problema. Nós, empresários, a gente não tem o nosso gestor. Não temos o nosso líder. Então, acontece que a gente faz muita merda, muita caca no dia a dia e a gente acha que tá certo. Não tem feedback. Não tem feedback, não tem monitoramento, não tem monitoria. É muito solitário, né, Marcos. Às vezes você se reunir igual nessa mesa, a gente tá reunir e trocar a experiência, é importante que é um feedback, né. Você vê o outro empresário falando, a outra empresária falando. As experiências, os cases, né. Por isso a importância de participar de cursos, masterminds, enfim, mentorias pra ter isso, né. Mas tem mais uma questão de sócios também, que vocês lembraram de duas aqui, né. E tem mais uma que eu penso também. Geralmente são dois. Claro, pode ser três, quatro, mas geralmente são dois e a gente vê muito casal também, né. Não tem maioria entre dois. Eu voto uma coisa, você vota outra. E aí? Meio a meio. Se não tiver o cara, porque há eventos. Então, se você discordou da Aline, mas a Aline é responsável pela área de eventos. O assunto é eventos, então vale a palavra dela. Porque não tem maioria entre dois. Então, é mais uma coisa importante de definir onde cada um vai varrer. E uma sugestão. Aqui, eu que mando, então. Eu mando assim, no sentido, eu que decido, a responsabilidade é minha, o mérito é meu. E uma sugestão poderosa pra isso, né, tem lá dois sócios. Um cuida de A e o outro cuida de B. Quando o B chama pra si a responsabilidade e fala assim, ó, nós vamos por aqui. Se dá certo, o mérito é dos dois. Se dá errado, a responsabilidade é de quem chamou. Porque isso cria um maior nível de... Como eu posso dizer? Isso cria um maior nível... É time, né? De auto-responsabilidade. Quando você bate no peito e fala, não, quem cuida disso é eu. Então, nós estamos discordando aqui. Mas eu vou exercer agora do meu papel e do meu poder de que quem manda nisso aqui sou eu. Beleza, nós vamos por aqui. Se der certo, o mérito é nosso. Se der errado, a culpa é minha. Isso faz com que os sócios sejam muito auto-responsáveis aí. E quando eles chamam essa condição, né? De poder exercer ali a última palavra em certos aspectos. Porque precisa. Você bota dois seres humanos juntos, eles vão divergir. Eu acho que não tem que ficar só falado. Igual o Luciano falando, ah, aqui quem manda sou eu. Ou quem decide sou eu. Acho que tem que pôr no papel também. Organizar entre... Às vezes a gente acha que é só se tem... E só se resolvendo, só falando já. Combinado tá o quê? Acho que pôr no papel, deixar claro, assinar os dois, né? Boa. Pra ter um contrato ali entre as pessoas. Eu penso assim. E aí tem aquela ferramenta que a gente vê no acelerador, que é o contrato de expectativa. Você alinhar a expectativa. Você formalizar a expectativa. E às vezes esse contrato pode ser até uma troca de e-mails. Cara, vamos... Faz o seguinte. Vamos pôr no e-mail aqui os tópicos do que a gente combinou. Pautar um e-mailzinho. Enfim. Porque quando você bota ali no papel, ou bota no e-mail, ou bota num Google Docs, ou bota num contrato de expectativa, que é uma ferramenta do acelerador, você gera um maior alinhamento, né? Você fortalece aquele acordo verbal de uma forma um pouco mais formal. É, e você quer profissionalizar a sua empresa inteira. Por que não profissionalizar a sua relação com o seu sócio? Independente, no seu caso, por exemplo, né, que é o seu esposo, no meu caso é meu irmão. Tem que profissionalizar também essa sociedade. Porque assim, não tem problema ter empresa familiar, mas as pessoas têm que ter uma atitude profissional dentro da empresa familiar. Aí está tudo certo. Pode ter vários. E as maiores empresas do Brasil nasceram ou ainda são familiares. Toda empresa acho que é meio familiar, né, quando nasce a maioria das empresas. E uma coisa importante que vocês falaram também, acho que o Marcos que acabou de falar, foi sobre prioridades, né? Não negociar as prioridades, quando você estava falando da atividade física e tal. E aí eu trago esse gancho aqui, Vinícius, do que você falou, da sociedade, de pôr no papel e tal. E é um pouco da minha experiência também. Quando você empreende com o esposo, e eu tenho, faço 20 anos de casamento e de empreendedorismo... Você tem dois empreendimentos com ele, né? Então, a gente tem dois empreendimentos. E aí a gente tem, na verdade, hoje, vários projetos, vários CNPJs rodando. Então, tem mais de dois empreendimentos aí rodando. E a gente tem três filhos. E a gente tem uma família. E a gente tem uma casa. E a gente tem sonhos futuros. E o que vem primeiro? Entende? Esse é o ponto em que muitas mulheres, e aí eu vou colocar um pouco da minha pele aqui, né? Acabam tendo maior dificuldade no empreendedorismo familiar. Porque as primeiras coisas, elas só são realmente prioridades se elas ocupam os primeiros lugares. Se você fala que uma coisa é prioritária na tua vida e ela ocupa o décimo lugar, é lorota. Aquilo não é prioridade. Ela está em décimo, você fala, não, não, não. Família para a minha prioridade, Lilica para a minha prioridade, Dri para a minha prioridade. Ai, que lugar ela ocupa? O décimo, ah, meu amigo. Conversa. No empreendedorismo com o marido como sócio, tendo filho, no meu caso, né? Temos três filhos, temos algumas empresas, projetos rodando, sonhos concretizados, porque são 20 anos de casamento, então tenho história com ele e tenho projeção de futuro. O que é prioridade? No meu caso, para a minha crença, para o meu valor, é a família. Então, toda vez que qualquer coisa, seja eu que mando naquela área ou não, vai colocar em risco, o que é prioridade para mim, eu abro mão. Sim. Por quê? Porque as primeiras coisas têm que estar em primeiro lugar. E essa é uma garantia de segurança, na verdade, de identidade. Porque se você bota para rodar os seus acordos sem questionar as suas prioridades, daqui a pouco tempo você, infelizmente, perde a sua família. Como a gente vê, muitos casos de empresas maravilhosas, a gente tem Bill Gates aí agora, né? Sendo construída e, no final, uma família sendo destruída. Então, o negócio, ele sempre é secundário. A sua família, a sua integralidade, a sua identidade, você como pessoa, estar inteiro nos lugares onde está, vem primeiro. Se você faz isso construindo com a Lilica, por exemplo, meu, ninguém segura. Você é um cara 20 vezes maior do que você é hoje. E esse foi o nosso grande processo. Esse alinhamento. Esse alinhamento e que começou através do acelerador.